Olá aluno, olá aluna, meu nome é Aurélia, sou professora formadora da disciplina designer instrucional e os processos de ensino e de aprendizagem. Fiz minha graduação e mestrado no departamento de letras da UFIS e há 21 anos venho me dedicando à educação. Em linhas gerais, pretendemos agora promover um debate sobre o conceito de design instrucional e seus principais modelos, privilegiando aquele que será orientador da sua proposta de curso, aquela que você começou na disciplina anterior com a professora Solimara. Os cursos oferecidos pelo SEAD se orientam pelo modelo AD, que tem sido amplamente utilizado na educação à distância. Caso não tenha ouvido falar nesse modelo, fique tranquilo, estamos aqui para aprendê-lo desde suas concepções teóricas até suas práticas. Você desenvolverá no seu projeto de curso todas as etapas do modelo AD, análise, projeto, desenvolvimento, implementação e avaliação. Além disso, deverá montar sua sala virtual no Moodle e ser capaz de implementar nela vídeos, imagens, animações, etc. Um abraço e meus votos de um ótimo período de estudo e crescimento profissional.